Ai 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 Num jogo tão importante não se pode jogar Nem só pela esquerda, nem só pela direita Se o Brasil quer melhorar Deixa o meio de campo jogar Vem vivar, vem vivar Só com ele nosso time vai treinar Vem viva, vem viva Com imposto único todos vão ganhar Vem viva, vem viva União Brasil, o país vai levantar Meu senhor, minha senhora Sua vida vai melhorar Pode acreditar, vai ficar mais barata É o imposto só e você paga menos E o União Brasil vai decolar Vem viva, vem viva Só com ele nosso time vai treinar Vem viva, vem viva Com imposto único todos vão ganhar Vem viva, vem viva União Brasil, o país vai levantar Legenda Adriana Zanotto